O S Parcelado nos trouxe também uma dúvida bem frequente, que é sobre o reembolso de pessoas que compram por esse meio de pagamento da Shopee. Pois, como é que vai funcionar o reembolso? Como que esse dinheiro vai voltar pra você se você efetuou uma compra usando o limite do S Parcelado? Se você não sabe, vem comigo que eu vou te explicar tudo agora, depois da vinheta. Meu nome é Nelson Ramos, e esse é o Descubra Review. Bom, já pra começar, vale deixar claro que pra você efetuar o pedido de devolução ou reembolso, permanece sendo do mesmo jeito que sempre foi as outras compras. Vai ter pra você a opção, dentro daquele seu pedido, onde você vai clicar em devolução ou reembolso e vai marcar as opções que lhe respondem a esse produto. Já tendo feito isso, temos aí duas opções que vão acontecer com você. Primeiro, caso você ainda não tenha pago nenhuma parcela daquele produto, esse valor, no caso, esse limite que você gastou, vai voltar direitinho pra sua conta do jeito que estava antes. Então, se você, por exemplo, fez uma compra de R$100 e dividiu em duas vezes de R$50, esse limite que você gastou de R$100 vai voltar para o seu limite do S Parcelado para fazer futuras compras. Agora, se você já efetuou o pagamento de alguma das parcelas e você não tem nenhuma fatura em aberto no S Parcelado, esse valor vai voltar pra você em dinheiro. Seja pelo Pix ou até mesmo pelo Shopping Pay ou alguns outros meios de pagamento como depósito em conta bancária. Pra isso, é bom ficar atento às informações que a Shopee passa pelo aplicativo ou até mesmo por e-mail pra saber aonde esse dinheiro vai voltar. Eu já te aconselho também desde então já fazer um cadastro no Shopping Pay, que é lá dentro da Shopee, porque demora uns dois a três dias pra poder avaliar e confirmar o seu cadastro. Pois caso você faça o reembolso de devolução sem ter esse cadastro, vai demorar ainda mais pra receber esse dinheiro. Agora, se você já pagou alguma das parcelas, porém você tem faturas em aberto, esse valor vai ficar guardado pela Shopee para fazer ali o débito dessa sua conta que você tem pendente com eles. Então, você já pagou alguma fatura, mas você ainda tem que receber 50 reais de reembolso. Porém, a sua fatura atual, seja desse produto ou de outros produtos, correspondem a 200 reais. Esses 50 reais vai ficar para abater nessa sua conta e você vai ficar devendo apenas 150. Acredito que se você estiver devendo naquele mês um valor abaixo do seu reembolso, esse restante vai ficar para o outro mês ainda, até ir debitando em todas as suas faturas. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Se não entendeu, fica tranquilo, pode comentar aqui embaixo ou entrar no nosso grupo do WhatsApp, que lá eu te respondo tintim por tintim. E se curtiu o vídeo, se inscreve no canal. Rapaziada, se esse vídeo foi útil para você, não se esquece, vai lá embaixo, clique no botão inscrever-se para continuar acompanhando nossos vídeos diariamente, às 3 da tarde. E aqui do lado, separei um conteúdo especialmente para você. Clica lá e aproveita. Até a próxima.